Rolinha roxa. Historicamente, uma das principais espécies brasileiras é se adaptar ao meio urbano, ainda a espécie nativa mais comum em boa parte das grandes cidades brasileiras. É curioso notar que costuma ser encontrada em maior quantidade e locais alterados pelo homem do que em seu ambiente natural original, que são as áreas de cerrados e campos. Mede cerca de 12 a 18 centímetros de comprimento e pesa cerca de 35 a 56 gramas. O macho tem penas marrões avermulhadas e as fêmeas é toda parda. Nos dois sexos, sobre a asa, há uma série de pontos negros nas penas. Os filhotes saem com traços da plumagem de cada sexo. Alimenta-se predominantemente de grãos encontrados no chão. Tendo alimento, reproduz-se o ano inteiro. Durante a reprodução, o casal mantém o território de ninho afastado das outras rolinhas de perto. O macho possui um canto monótono de dois chamados graves e rápidos, repetidos continuamente por vários segundos. Os ninhos são pequenas tigelas de ramos e gravetos, feitos entre cipóis e galhos, bem fechados pelas ramadas do entorno. Postura de dois ovos, chocados pelo casal entre 11 a 13 dias. Os filhotes saem do ninho com no máximo duas semanas de vida. O casal, às vezes dois dias depois, já inicia uma nova linhada. Os ninhos podem ser construídos em árvores baixas ou altas, às vezes até mesmo em cachos de bananeiras, ou até mesmo calhas de casas e até mesmo de telhados. O desmatamento facilitou a expansão da rolinha roxa, em especial nas áreas formadas para pasto ou agricultura de grãos. Entrou nas grandes cidades, nas regiões sudeste e centro-oeste do Brasil. Muito agressivas entre si, embora possam formar grupos, disputam alimentos e defendem territórios, usando uma das asas para dar fortes pancadas no oponente. Creio que muito provavelmente você já tenha visto uma disputa de rolinhas em seu quintal. Agora fiquem com o canto da rolinha roxa, a columbina palpacote. Peleza e brotopeza. Peleza, grato e clime полim do Brasil Peleza e свидетельce amigliote. Peleza, grato que eu今回 A CIDADE NO BRASIL